Música Governo Timor-Leste no Portugal na fato em esforço onde busca a solução para Timor-Oansira, nebe abandonado e a Portugal. Secretário Executivo do seu PELP, Zé Carreja da Costa, até tem Governo Timor-Leste e Portugal na fato em serviço a Muto, onde está o Mátano Timor-Oansira, nebe, mas agora a Xenidão, a Soruelo Problema e a Portugal. Zé Carreja do assunto, foi na Sorumalo o Presidente do Parlamento Nacional, Maria Fernanda Lei, Terça, Ney e o Parlamento Nacional. Bem, lá hoje está assim na Corte de Mobilidade para o Muto Saiba Livre e depois serviço a Muto Sudete lá. E as regras, e sobretudo para Portugal, naturalmente que o Governo, desde Tinan Koto Kona, serviço a Muto Kona, o Governo Portugal Nian, o de Jareba, desafios na BQ, Timor-Oansira enfrenta, e a Unenca está correndo, desafios nela do Mbarakona. Mas, acordo de mobilidade, acordo de que liga países na INSIA, lá hoje dentro de Timor ao Portugal. Se Timor-Oambara, se Brasil-Mansira-Mabara, se nação e a África, na BQ Hala parte da Cplp, ou todo o Bá Portugal, então, o moço fala que está um bilaterálido, quer dizer, entre Portugal e cada país, na BQ Hala parte da Cplp, ou em Sama, que e a Portugal, rássico, e a instituições que belíssimo, trabalhadores, estudantes, jovens, que saem o Sinação Sorné, para Bá Portugal, que estão a apoio, na BQ, se não precisa. Zé Cariasmos informa, o esforço na BQ nação Rua Nehalo, Timor-Oambara, que é o Sinação Snerdão, e a Portugal, que estão a apoio, o de Halau, e a Sinaia Mores. Quando a Timor-Oambara, tem um esforço na Halau, entre Portugal e Timor-Leste, e hoje, a maior parte dos jovens que estão a apoio, a Sinaia integração, e a vida em Portugal. Antes de ir a Timancoto, Presidente da República, Zé Ramos Horta, visita, trabalhador, ciro, de observa, direita, condição, nebetimaru, em Ciraçoro, e a Portugal. Luciano Meral, Zé Medos Santos, Zé Mén.